E seguimos falando da realidade no Rio Grande do Sul, porque entre as consequências das chuvas está a dificuldade de acesso às áreas afetadas. Nós vamos chamar então a Elane Gomes, que tem mais informações. Elane, boa noite. Olá, boa noite para vocês em nossa central de jornalismo. Boa noite a você que nos acompanha. De fato, a situação fica mais difícil com o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A gente lembra que grande parte do Rio Grande do Sul foi atingida. Nossa reportagem mostra a situação do acesso ao Estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, muitas famílias que deixaram suas casas com poucos pertences buscam ajuda. Eu acho que isso é um sinal para ver se é mais humano, o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo. Voluntários tentam auxiliar como podem. Na verdade, a gente está meio sem saber o que fazer. Encontramos esse ponto aqui, onde a polícia está resgatando as pessoas. E a gente está se voluntariando para poder ajudar. Com o Aeroporto Internacional de Porto Alegre fechado, a base aérea de Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha, recebe doações e equipes de resgate. Os três portos do Estado também foram atingidos pelos temporais. O de Porto Alegre e o de Pelotas estão com as operações suspensas. No Porto de Rio Grande, nós seguimos com as operações. O porto está funcionando, a gente segue monitorando o nível da água com a atenção e o cuidado a todas as pessoas, a segurança da operação. Mas nós conseguimos manter a operação porque a água não chegou ainda em nível, em cotas de inundação. Quem tenta entrar no Estado pelas rodovias também enfrenta dificuldades. Em média, 12 linhas de ônibus saem todos os dias aqui do terminal rodoviário do Tietê em direção ao Rio Grande do Sul. A maioria, que tinha como destino a cidade de Porto Alegre, foi cancelada. Assim como no aeroporto e na rodoviária da capital do Estado, as operações dos portos também estão sem previsão para serem retomadas. Aproximadamente 30% do PIB do nosso Estado passa pela estrutura do porto. O primeiro ponto é baixar a água. Depois que essa água estiver baixada, aí é poder analisar todo o prejuízo causado. No primeiro ponto, o cuidado da vida das pessoas. E no segundo momento, a gente olha para a questão da operação como um todo. Mesmo diante de todos os desafios, os gaúchos não perdem a esperança. No domingo ainda, quando o Papa Francisco, na mensagem dele, pediu orações ao Rio Grande do Sul, depois isso também foi muito compartilhado aqui, porque é um momento bem difícil que o Estado todo passa. Então, é fundamental nesse momento a fé para a gente poder passar por isso. Obrigado.